Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Tô sumida, como vocês podem ver, cenário novo. Gente, eu peço desculpa pelo meu sumiço, eu estou mudando e só quem tá mudando sabe como que é, né gente? Olha, eu não consegui colocar as coisas no lugar ainda, inclusive eu peço desculpa se a iluminação, se a gravação não estiver muito boa porque ainda eu não coloquei iluminação aqui no ateliê ainda, tá? Eu tô usando só a softbox pra gravar, então talvez não fique uma qualidade tão boa, mas vamos lá. Eu precisava vir aqui gravar esse vídeo pra vocês e do que que é esse vídeo, gente? Gente, já, na verdade, esse vídeo já era pra eu ter gravado já, acho que em outubro, final de outubro, começo de novembro, por aí, tá? Chegou lá da Mercari, mais dois perfumes pra mim e eu vim gravar aqui pra vocês. Por quê, gente? Aproveitar o final do ano, gente? Aproveitar aí pra dar de presente. Então eu já vim mostrar as minhas escolhas. Vocês vão ficar aí meio em choque porque eu peguei o mesmo perfume da outra vez. Na verdade, eu peguei dois perfumes dessa vez. Um eu já tinha... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, né? Um eu já tinha pegado, que é esse daqui. E, gente, eu gostei tanto desse perfume em mim. Eu até comentei com vocês que ele é um perfume bem mais leve, né? Agora, no verão, este perfume aqui... Eu fiquei passada com o cheiro dele. Ele durou muito, então o cheiro no corpo, assim, durou muito. E, por tá esse calor, o que que eu fiz? Já peguei outro porque eu gostei demais do cheiro dele. E aí, a minha enteada comprou este daqui. Este daqui é o In Love, tá? Eu já vou explicar tudinho pra vocês, mas pras meninas que já me seguem aqui já sabem do que eu estou falando. Então, este daqui é o In Love, esse perfume, olha, da La Rive. Eu tirei aqui, eu deixo com o plástico pra mostrar pra vocês, mas eu tiro tudo depois, tá? Então, este daqui é o In Love, da La Rive. E ele é inspirado no J'adore. E, gente, esse perfume, no primeiro... O primeiro vidro dele, eu falei assim, não sei, gente, não sei. Eu achei ele muito fraquinho, assim, eu achei ele muito leve pra mim. Eu gosto de perfume mais forte. Mas, gente, isso aqui é maravilhoso. Tanto que é o segundo vidro, tá? Este daqui tá novinho. Eu nem abri ele ainda, né, porque eu tô usando o outro. E, ó, tá novinho, como vocês podem ver. Olha aqui. Tá novinho o meu perfume ainda. O outro já está... Eu não sei onde está, senão eu pegava pra mostrar pra vocês. O outro já tá aqui, gente. De tanto que eu uso este perfume, tá? E na mudança, tá tudo uma zona, né? Porque, gente, mudança só Jesus na causa. Aí, o que eu fiz? Eu também peguei este daqui. Este daqui é o Dona, também, da La Rive, tá? Olha isso. Olha o tanto que eu já tô usando este perfume. Vai ser o próximo que eu vou comprar. E, gente, ele é maravilhoso. Ele é igual. Ele não é... Não é parecido. Ele é igual. Igual. Só que, assim, né, gente? Preço. O que falar de preço, né? Um você paga o olho da cara e o outro, gente... O outro dá pra você comprar quase que... Sem sentido. Dá pra você comprar uns cinco vidros. Então, tipo, vale a pena? Óbvio que vale a pena. Eu vou pegar aqui o que eu tenho, o Light Blue, que esse daqui é a inspiração no Light Blue. Então, antes da gente fazer aqui os comparativos, eu vou explicar um pouquinho sobre a Mercari, tá? A Mercari, ela já tá aí no mercado, já tem muito tempo. E eu sei que muita gente fica na dúvida. Ah, Josi, mas são perfumes falsificados? Não, gente. Eu sempre falo nos meus vídeos. Todos os perfumes da Mercari são 100% originais, todos homologados pela Anvisa, todos têm o selinho da Anvisa, tá? Então, os perfumes, eles são chamados de... tem muita gente que conhece por contratipo, inspirações, inspirados. E esses perfumes, por que que eles são tão mais baratos? Eu sempre explico isso pra vocês nos vídeos. Por que que eles são tão mais baratos do que os... esse daqui, né? Vamos supor, esse daqui é inspirado no Light Blue da Dolce Cabana. Gente, por quê? Porque quando você vai comprar o Light Blue da Dolce Cabana, você não tá pagando apenas o que tem aqui dentro do vidro, esse líquido, tá? Você tá pagando aquelas propagandas estrondosas que eles fazem com artistas internacionais. Então, você tá pagando o vidro, que todos os vidros desses perfumes importados, eles são o quê? Eles são assinados por designers famosos. Então, você tá pagando tudo isso. Você não tá pagando apenas o produto que tá aqui dentro. Aí, teve até um comentário em um dos vídeos meus falando assim, Ah, Josi, realmente, você tem razão. Então, hoje em dia, né, do jeito que tá o dinheiro, não tá fácil pra ninguém, realmente. Em vez de comprar um perfume, né, mais caro, por que não comprar o inspirado, que é muito mais barato? Praticamente a mesma quantidade. Esse daqui, na verdade, é 100ml ou 50? Na verdade, esse daqui é 50ml e esse é 90ml, tá? Então, por que realmente vale a pena? Aí, no finalzinho, ela colocou assim. Eu não lembro o nome da leitora, tá, gente? Mas ela colocou assim. É, mas a gente tem que ver que a durabilidade, né? É, porque às vezes você pega, você paga mais caro, só que ele dura bem mais. O inspirado, às vezes, não dura tanto. Gente, eu tô falando pra vocês. Eu, olha esse perfume aqui. Esse daqui, acho que tem, todos os meus perfumes importados tem anos. Anos, tá? Se vocês olharem, vocês vão ver que a cor dele até mudou. Ó, ele era branquinho também. A cor mudou. É, porque, gente, eu não sei quando que eu comprei esse perfume, mas, olha. Se ele tem, comprei não, né? Que eu ganhei no meu marido esse perfume aqui. Ó, não tem validade nele. Mas esse perfume aqui deve ter uns 5, 6 anos, tá? Então, ele é bem antigo. E, gente, eu acabo quase que não usando. Eu uso, assim, em ocasiões especiais. Sei lá, né? Aniversário de casamento. Muito, porque o meu marido fala que esse perfume é o perfume que fica mais gostoso em mim. Então, eu comecei a usar esse daqui, né? E aí, ele falou assim, nossa, na mudança, como tinha chegado esses perfumes pra mim, foi os únicos que ficaram fáceis. Então, eu só tava usando esse todo dia, porque eu passo perfume todo dia. Eu tomo banho e passo perfume. Ele falou, nossa, mas você tá esbanjando, hein? Ele falou, que isso? Todo dia é light blue agora? É muito... É igual. Pra mim, é igual. E referente à durabilidade do produto, eu vou ser muito honesta com você. Igual a leitora falou pra mim, né? Ah, tá. A gente passa, às vezes você toma banho, o inspirado sai e o outro não, né? Quando você toma banho. E, às vezes, acaba saindo os dois. Mas, que nem ela mesma falou, mas banho a gente tem que tomar todo dia, né, gente? Então, tomou seu banho, passa o perfume de novo. E, assim, eu não sei esse daqui, porque faz muito tempo que eu não uso ele. Mas, é... Este daqui, ele dura muito, tá? Eu tomo banho de manhã, passo. Eu vou tomar banho à tarde, eu tô com cheiro ainda. Eu sinto o cheiro em mim, tá? Eu sinto o cheiro em mim. Então, eu vou tomar banho de noite, né, antes de dormir. Eu passo de novo. Eu tô sempre cheirando no light blue, né? Tô chique sempre, né? E ele é o Dona da La Rive. Vem 90ml, tá? Como eu disse, todos os... Olha a comparação. Vamos comparar aqui, só pra vocês verem. Olha. Vidro. Esse aqui é 50ml, tá? Ó, muito parecido os vidros, ó. Tá? Esse aqui é quadradinho, né? Esse aqui é mais achatadinho, ó. Tá? Eu vou falar preço de hoje. A Mercari, eles trabalham com as fragrâncias todas importadas. Então, vamos supor, esse negócio do dólar sobe e desce, sobe e desce, pode ser que o preço aumente, entendeu? Então, hoje, se você for comprar, ele tá saindo por R$79,90, tá? Então, se você comprar dois... Se você comprar dois da La Rive, sai por R$149,90. Hoje, tá bom isso? É isso que eu tô falando pra vocês. Pode ser que o preço suba. Eles tão tentando segurar o máximo, gente. Mas por isso que eu falo, vai lá, já compra. Já dá de presente, já final do ano. Então, por isso que eu falo, aproveita, já compra aí pra dar agora no final do ano. Esse daqui eu super indico pra vocês, tá? E, gente, os perfumes são maravilhosos. Todos, todos os perfumes. Ai, e assim, eles não trabalham só com essa... Ah, tá, outra coisa que é legal falar. Inclusive, eu fui comprar na Black Friday, eu fui comprar shampoo pro meu cabelo lá na época Cosméticos. Gente, na época, foi na época na Sephora. Eu não lembro qual site que foi que eu tava procurando o preço, né? Eu sei que eu vi os perfumes da La Rive lá, gente. Sério, tá vendo? Eles vendem... Então, eles não só trabalham no site deles, tá? Eles são mercado líder dentro do mercado líder. Essas lojas de departamento grande você vai encontrar. Na Riachuelo tem. Nessas lojas como época Cosméticos, Sephora, você vai encontrar. São produtos de qualidade, gente. Pode comprar. Gente, sério. E usando esse link que tá passando aqui na tela, Também tá aqui embaixo no box de informação. Você ganha desconte, gente. Mas tem que usar o link de afiliado, tá bom? Então, se você usar o link, sai mais barato ainda, tá? Gente, eu super indico, né? Então, como eu disse, as minhas escolhas dessa vez foram esses dois aqui. Esse daqui eu já usei, já testei e amei a tampa dele, gente. Olha isso. Olha isso. Olha esse vidro. Que é o inspirado. Eu já falei dele. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo falando só desse daqui, tá? Pra vocês. E esse daqui. Olha o cheiro. Ficou... A casa fica perfumada com esse perfume. Muito bom. Esse perfume aqui, o Dona Della Rive, ele é um perfume aquático. Então, ele é bom pra usar em clima, assim, mais quente mesmo, tá? Apesar que eu gosto dele, pra mim, tanto faz. Eu já falei pra vocês. Eu gosto de perfume forte. Eu acho ele um pouco mais forte, por exemplo, do que o In Love. Eu acho ele mais forte. Mas, assim, eu gosto de perfume mais forte. Mas esse daqui é muito bom. Sério. De todos os perfumes dele, foi o único que eu comprei já o segundo vidro, tá? Porque eu gostei demais. Demais mesmo. E agora, esse daqui, gente, vou mostrar pra vocês. Eu não tenho a caixinha, porque eu acabei jogando fora. Esse daqui eu comprei. Eu comprei, gente. Quando eu falo pra vocês que eu compro no site deles, não é mentira, não. Eu compro mesmo, tá? E esse daqui, eu queria testar. Ele não é... Eu sempre falo pra vocês que eles trabalham com várias marcas que tem. A mais conhecida deles é a La Rive, que eu sempre acabo pegando os perfumes da La Rive. Mas eles têm também Eye Scents, que é esse daqui. E Essence Art. Eu peguei esse aqui da Eye Scents. Ele tem 100ml. Ele é o Red Royal, que ele é inspirado no Marina de Bourbon. Eu não tenho Marina de Bourbon, mas eu já senti o cheiro do Marina de Bourbon na loja e eu amei. Aí eu falei, vou comprar, porque não sou trouxa, eu não vou ficar pagando caro, né, em perfume. E, gente, vocês não têm noção do cheiro desse perfume. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, esse perfume aqui. E é o primeiro que eu compro. Esse daqui eu comprei, gente. Comprei, tá? Comprei esses dois aqui, olha, porque eu gostei demais. Então, inclusive, falar que meio tomara que ninguém me assista aí da família. Mas, amigo secreto pediu... A gente fez amigo secreto e colocou o valor de, no máximo, 100 reais, né? Porque não tá fácil pra ninguém. Então, e pedir o perfume. Gente, já fiz minha compra lá. Vai ser perfume, porque todo mundo da minha família amou esses perfumes. A menteada também já virou cliente, vive comprando. Gente, eu tô falando pra vocês. Quem compra uma vez, dá vontade de ter todos. Porque, pelo preço, pela duração, dura demais no corpo, sabe? Dura demais. E eu vou falar aqui, falo em todos os vídeos que eu gravo da Mercari. Se você comprar um perfume deles, qualquer um, eu falo qualquer... Até masculino, tá? Comprou, marido não gostou. Enfim, gente. Manda um e-mail pra mim que eu fico com o perfume. Porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza que não tem como você não gostar dos perfumes da Mercari, gente. Não tem como. É impossível você falar pra mim. A não ser que você compre, vamos supor, pode... Isso pode acontecer, tá? Vamos supor. Ai, gente, eu não suporto perfume doce. E aí, você vai lá e compra um que você nunca sentiu o cheiro e ele é doce. Então, é sempre bom olhar no site, que eles têm tudo lá. Pirâmide olfativa dos perfumes. Então, dá uma lidinha lá. Eles falam tudo, entendeu? Mas eu tenho... Ó, se você comprou, não gostou, manda um e-mail que eu fico com o perfume. Porque, ó, não tem como. Eu quero um de cada, já. E pra vocês terem noção. Sabe quanto eu paguei nesse perfume, gente? Que nem eu tô falando, tá? Hoje, hoje, não subiu ainda. Corre pra comprar com o link de afiliado. Que você tem mais desconto ainda usando o link de afiliado do Alfinetadas da Moda. Eu paguei R$54,00. Aonde que você compra um perfume de 100ml, fragrância importada, por R$54,00, gente? Se você compra dois, se você compra dois, não precisa ser igual, tá? Aonde que você compra? Eu comprei junto com a minha enteada. Ela comprou um outro. Então, saiu por... Acho que os dois saí... Eu tive desconto porque eu uso o link, né? Então, eu tive desconto. Eu acho que saiu R$100,00 os dois livros. Por aí, gente. Gente, é muito bom. Vale a pena. Então, foram esses. Olha isso. Eu tô fazendo a coleção. Já tem uns par. É que eu não sei onde tá. Ó. Olha isso. Esses daqui foram as minhas últimas aquisições da Mercari. E eu amei, gente. O que é esses daqui? R$54,00. Hoje. Não me julguem. Se vocês forem comprar daqui um mês, chega lá e tá mais caro. Porque eu tô falando. Vai lá e compra. Porque com o preço que tá o dólar e tudo deles é importado. Então, já vai lá e compra. Bom, vamos falar um pouquinho da caixinha, né? Eu acabo nem tirando o plastiquinho pra mostrar pra vocês. Porque depois eu arranco tudo, tá? Esses perfumes, todos os perfumes, como eu disse, são 100% originais. São homologados pela Anvisa. Todos os perfumes vêm com data de validade. Porque aqui no Brasil é obrigatório tudo ter data de validade. Mas perfume não vence. Se você souber armazenar ele, perfume não pode ficar em banheiro. Não pode pegar luz, não pode pegar calor. Perfume tem que ficar dentro do guarda-roupa, escondidinho, dentro da caixa. Eu não guardo dentro de caixa. Mas eu guardo sempre dentro do guarda-roupa. Então, perfume tem que ficar... Se você armazenar ele direito, você tem perfume pro resto da sua... Até enquanto durar, né? Porque pro resto da vida... Olha o tanto que eu já usei o meu. Chegou isso daqui pra mim... Sério, acho que chegou no final de outubro. Começo de novembro. Olha o tanto. Tô falando, gente. Eu uso todo dia. Todo dia. E esse daqui, tem muitos anos, ele deu uma oxidada, tá vendo? Por quê? Porque antes eu deixava ele em cima da minha penteadeira. Eu deixava os perfumes importados em cima da minha penteadeira, tá? Então ele acabou dando uma oxidada. Por isso que eu falo pra vocês. Agora só fica dentro do guarda-roupa. Aprendi com a Mercari, que não pode deixar exposto, tá, gente? Bom, pessoal. Então, as minhas escolhas da Mercari foram essas, né? E esse daqui também. Muito bom. Super indico, tá? Esse daqui, essa linha aqui da Essence, é bem mais em conta. E é super bom a durabilidade dele. É muito boa também. Olha, esse daqui que eu estou passando, como eu disse pra vocês. Eu fico com o cheiro praticamente o dia todo. Porque eu tomo banho de manhã, passo, fico cheirando o dia inteiro. Ainda mais na mudança. Acho que a gente transpira. O negócio fica mais intenso ainda. Sério, gente. E assim, né? Lugares quentes pra passar perfume. É sempre assim. Atrás da orelha. Aqui no braço. Um lugar estratégico que eu não conheci. Quando eu vou sair, eu passo. E realmente faz efeito. As meninas lá da Mercari que me ensinaram. Gente, atrás do joelho. Passem perfume atrás do joelho. Só passem. Vocês vão ver a diferença que faz. Dá um cheiro. Então, fica o cheiro. Dura pra caramba. Eu diria pra você... Eu não sei te falar assim... Como eu falei pra vocês. Eu teria que passar ele. Tomar banho. Passar ele. E não passar de novo. Pra saber, né? Quanto tempo ele fica. Mas... Umas oito horas dura no meu corpo. Sem mentira. Em mim dura umas oito horas. Pode comprar. Tenho certeza que vocês vão amar. E pra dar de presente agora no final do ano. Já aproveita. Mas não se esqueçam de comprar com o link de afiliado. Porque assim vocês conseguem desconto. E usando também esse cupom de desconto. Já garante mais cinco por cento de desconto aí pra vocês. Tá? Entra no site. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informação. Você clica. Direciona você direto. Você entra lá. Vou deixar os links dos perfumes das minhas escolhas. Mas, gente. Lá no site tem muita opção. Muita opção. Chega super rapidinho. Eles enviam pra todo o Brasil. Chega super rapidinho. Vai pro correio na sua casa. Então pode ficar despreocupada. Que dá tempo. Se você comprar agora. Dá tempo de você chegar aí. Pro final do ano. Pra dar de presente de Natal. E, gente. Nossa. Tenho a falar bem. Porque cada vez eu me apaixono mais. Tanto que eu estou agora comprando. Tá? Alguns. Que nem este daqui. Eles me enviaram. Eu escolhi. Eles me enviaram. Esses daqui. Eu comprei com o meu dinheiro. Usando link. Porque eu consigo desconto. E já comprei. Já fiz outra compra também. É... Pra agora. Pro final do ano. Pros amigos secretos. Vão ganhar todos os perfumes. Porque, assim. Todo mundo que vem aqui em casa. Eu mostro. Todo mundo fica chocado. Todo mundo fala. Eu quero comprar. Aí eu falo. Beleza. Não vai. Deixa. Deixa. Vai. Não compre não. Eu já tinha pensado em dar de presente mesmo. No final do ano. Pra todo mundo. Porque todo mundo gostou. Então vai ganhar todo mundo o perfume importado aí. Gente. É muito bom. Eu super indico. Vocês sabem que eu não venho aqui indicar coisa que não presta. Né? Por isso que eu falo. Se você não gostar. Se você comprar e não gostar. Me manda um e-mail que eu fico com o perfume. Não importa qual seja. Porque eu amo perfume. Todos os perfumes. Eu vou usar. Eu tenho certeza. Tá bom? Gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpa mais uma vez pela iluminação. Que eu não sei se tá boa. Acredito que não vai ficar tão boa ainda. Pelo sumiço. Mas breve voltaremos aí com um ateliê novo. Com várias novidades pra vocês. Tá certo? E não me abandona. Deixa seu like aqui. Porque, né? A gente tá sumindo. É só quem muda sabe a bagunça que fica. Pra gente achar qualquer coisa aqui. Pra vocês terem ideia. Nem guarda-roupa chegou ainda. Então vocês não tem noção como que tá a minha casa. Vocês não tem noção não. Mas não me abandonem, hein? Deixa seu like aqui. Já se inscreve no canal. Tá certo? Que mês que vem eu venho aqui e faço mais uma resenha pra vocês dos perfumes lá da Mercari.